Olá, sou o Diego Campo, líder setorial de ratings corporativos na América Latina. Hoje vou comentar um artigo que publicamos recentemente sobre os 5 fatos que todo investidor deve saber sobre risco corporativo na América Latina. O primeiro deles tem a ver com a relação entre ratings corporativos e ratings soberanos. Como sabemos, os ratings soberanos normalmente limitam os ratings das empresas. Um fator chave para os ratings soberanos é o endividamento do governo, o que por sua vez depende em grande parte do déficit fiscal. Então, a pergunta é, que nível de déficit é considerado alto demais? O gráfico na tela mostra que qualquer nível de déficit acima de 3% provoca uma queda rápida na relação dívida versus PIB. Tomamos como exemplo o caso do Brasil, mas isso vale para todos os países. O segundo fato que destacamos é a dependência das commodities. Em geral, a América Latina é tida como muito dependente das commodities. Embora as commodities possam ser importantes para o Brasil, a Argentina ou Chile, porém elas representam uns 60% a 70% das exportações. A realidade é que em termos de PIB, a produção de commodities é menos de 12% para esses países, ou até menos na Argentina e no Brasil. O terceiro fato é, qual grupo de commodities apresenta o maior risco? A maneira mais simples de calcular o risco de commodities é classificá-la conforme a volatilidade dos preços. Assim, os produtos com maior desvio estándar em relação à média, num período de tempo relevante, são os mais volátiles. Algumas empresas, no entanto, têm ferramentas para mitigar parte dessa volatilidade. Então, para classificarmos o risco de uma commodity, definimos o grupo de commodities de maior risco como aquele que apresentou o maior impacto nos fluxos de caixa das companhias para uma determinada variação nos preços. Vemos isso neste gráfico. Para uma variação de 1% no preço da commodity subjacente, o grupo de commodities de maior risco é da proteína. O segundo grupo de maior risco seria o de empresas de produtos florestais, obviamente a commodity lá é a celulose, seguido pelo grupo de óleo em gás e empresas de mineração. Também levamos em consideração o desempenho dos índices de alavancagem corporativo em relação às variações nos preços. Como vemos neste gráfico na tela, o único grupo de commodity que apresenta uma correlação negativa entre a alavancagem e os preços é metais e minerais. Isso significa que a alavancagem das empresas desse grupo diminuiu quando os preços estavam favoráveis, mas atingiu um pico quando os preços estavam em baixa. Os outros grupos apresentaram um enfraquecimento nos índices de alavancagem nem periódicos de preços favoráveis, o que pode ser explicado pelos planos de expansão ativos ou pelas atividades de fusão e aquisição, obviamente alavancadas por uma dinâmica de preços favoráveis. O quarto fato é sobre quantas empresas latino-americanas dependem do financiamento externo. Uma resposta curta seria não muito. Esse gráfico na tela mostra como exceção das empresas chilenas e talvez as mexicanas que as demais não dependem muito do financiamento externo. Na realidade, se considerarmos que só poucos emissores dominam o acesso aos mercados internacionais de dívidas, a dependência em geral é baixa. Finalmente, o quinto e último fato que a gente queria remarcar nessa publicação é a comparação que fizemos das perspectivas de recuperação entre as empresas sem default no México quanto comparado com as do Brasil. O tempo médio para emergir de um default no México foi de 444 dias, enquanto no Brasil é de 470 dias. A recuperação média no México subiu para 79% contra apenas 30% no Brasil. Vale aclarar que os cálculos foram feitos com defaults corporativos no México desde 1999 e para o Brasil tomamos desde 2013. Dos 16 casos incluídos na amostra do Brasil, só foram considerados 6 deles, já que os demais continuam insolventes. Se excluirmos duas ofertas de troca chamadas de stress exchange da amostra brasileira, os resultados são bem piores, com uma média de 750 dias para solucionar a inadimplência e uma índice recuperação de aproximadamente 20%. Esses foram as principais mensagens. Para maiores detalhes, podem ler o artigo na íntegra no nosso website SMPRatings.com. Obrigado por terem assistido. Até mais! SMPRatings SMPRatings SMPRatings